Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do nosso bate-papo, do nosso encontro no telejornalismo local aqui na nossa TV Serra Farroupilha. É a minha, é a sua, é a nossa TV, a TV da comunidade. O que é daqui, você vê por aqui. E você já sabe, vocês nos acompanham aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região de cobertura Farroupilha e ainda estamos acessíveis em diversas plataformas digitais. No Facebook TV Serra Farroupilha, esse programa na íntegra, no nosso canal no YouTube, este e tantos outros conteúdos que são produzidos pela TV Serra estão ao seu alcance. Ainda tem o nosso Instagram e também tem o nosso site www.tvserra.tv. Ali você encontra então os conteúdos do dia e também um streaming com a programação 24 horas. Logo, o que passa nos canais da NET está na internet, na rede mundial de computadores. A gente faz tudo para estar sempre ao seu alcance, a sua disposição. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha. Recebo com muita alegria o presidente da OAB Subsecção Farroupilha, doutor Tiago Bacégio Troes, é nosso convidado para o bate-papo. Nós estamos vivendo o mês de agosto, que é o mês do advogado ou o mês da advocacia. Quem de nós, essa é a pergunta que eu faço, quem de nós nunca recorreu a algum advogado para uma determinada situação, tirar uma dúvida, enfim, buscar o que diz a lei sobre aquele assunto que talvez você tem dúvida que você necessitava no momento. O advogado é o profissional que nos faz caminhar a luz da legislação. Eu posso até discordar da lei, mas a lei está aí, ela deve ser respeitada e seguida. Então, quando não há entendimento, a lei é aplicada porque ela é, em outras palavras, a instância máxima que está acima das próprias pessoas. E agora, no mês do advogado, no mês da Advocacia, aqui em Farroupilha, a OAB está promovendo um ciclo de palestras que já teve início no dia primeiro de agosto, na segunda-feira, e vai com diversas palestras até o final do mês de agosto. Não serão todos os dias, mas toda semana tem alguma atividade acontecendo. É o que nós vamos tratar principalmente, a partir de agora, no bate-papo com o presidente da OAB, subsecção Farroupilha, doutor Tiago Bacégio Troes. Doutor Tiago, prazer recebê-lo aqui, bem-vindo, tudo bem? Olá, Leandro, tudo bem? Sempre é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, agradeço a ti, Leandro, a TV Serra, pela disponibilização do espaço. Olá a todos os ouvintes também que estão nos assistindo, é um prazer poder contar com a audiência. Ótimo, nós que agradecemos. Bom, antes da gente entrar no ciclo de palestras que a OAB está promovendo aqui em Farroupilha, eu queria uma reflexão sua, doutor Tiago, presidente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Farroupilha, sobre o momento que vive a advocacia, enfim, o profissional que atua. Nós temos aqui em Farroupilha advogados muito bons, altamente conceituados. Nos fale um pouquinho do dia a dia do advogado. Bom, vamos contextualizar o momento que a advocacia passou. Tivemos aí um momento bem complicado por causa da pandemia, com o Poder Judiciário bastante tempo paralisado, como todas as outras atividades também, sofreram bastante com a paralisação. Então, muitos, até os clientes, a comunidade que teve os seus processos paralisados, né? Então, tanto a sociedade quanto a advocacia sofreu bastante nesse período de pandemia. Todas as partes sofreram. Todo mundo sofreu, inclusive, né? Também o Poder Judiciário, que todo mundo querendo voltar, mas não era possível. E aí agora temos o retorno, né? Das atividades, todos os... Hoje, aqui em Farroupilha, a gente tem praticamente todos os processos digitalizados na Justiça Estadual. Então, a gente pode dizer que hoje existe só uma situação que não estão digitalizados os processos, mas 100% dos processos no município de Farroupilha são digitais, eletrônicos. Todos os processos da comarca de Farroupilha estão digitalizados? Praticamente todos. Tem algumas situações específicas que não, mas praticamente todos os processos hoje são eletrônicos. Então, o que... Desde aqueles que tramitavam há, sei lá, 5, 7, 10 anos? Sim. Todos esses processos estão digitalizados. Aqueles processos que estavam em andamento são processos eletrônicos agora e tramitam, né? De forma digital, o que também facilitou bastante, tanto para o Poder Judiciário, né? Quanto para os advogados, o acesso, a movimentação, a tramitação desse processo, a princípio é para a cidade de uma forma mais célebre. E até as próprias partes envolvidas, né? Com certeza. Com certeza. Fica mais fácil até o próprio cliente consultar o seu próprio processo, saber o que está acontecendo. Então, é mais fácil. O acesso está facilitado. Com certeza. É uma boa notícia porque eu lembro, numa determinada época, conversando com o ex-presidente da OAB, o doutor Maurício, ele colocava desse desafio da digitalização. E também nós tivemos alguns meses um problema de um hacker que invadiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e trouxe muitos transtornos, né, presidente? Com certeza. Foram várias situações que foram sendo somadas uma a outra, né? Primeiro, a gente teve a greve dos servidores no final do ano de 2019, segundo semestre de 2019, depois a gente teve o coronavírus, né? Quando estava retornando atividades, a Justiça Estadual foi atacada pelo hacker, que também paralisou as atividades da Justiça. Então, a gente teve uma sequência de fatos que acabaram impedindo o serviço judicial. Claro, causando um impacto, né? Isso. Impedindo a prestação do serviço jurisdicional. Com certeza. Não sei se o senhor tem, mas aproximadamente, uma ideia de quantos processos no momento estão tramitando aqui no Fórum do Farroupilha. Não sei lhe dizer. Mas são alguns milhares, né? São milhares. São milhares, com certeza. Sim. Bom, voltando agora, eu quero falar um pouquinho sobre... O Dia do Advogado é comemorado no dia 18, é isso? Não, dia 11. A nossa festividade, na verdade, vai ser no dia 18. Dia 18. É o nosso evento festivo. E, além do evento festivo, a gente vai ter esse ciclo de palestras, né? Claro. Que a gente trabalhou para comemorar o mês inteiro, né? O mês da advocacia a gente trata em diversos momentos, né? Então, para todo mundo poder participar. A gente sempre costuma, no mês da advocacia, trazer palestrantes renomados para o município, né? Para também qualificar, como o Leandro estava falando, existem no município profissionais muito qualificados. Muito bons, né? Muito qualificados, né? Em todas as áreas do direito existem profissionais. E, exatamente por causa desse motivo e dos acessos que a gente tem, a gente consegue trazer palestrantes qualificados para deixar os profissionais do município atualizados, das novidades, das atualizações jurídicas, né? Então, a gente está tentando desenvolver esse trabalho também de qualificação do profissional do município. Do município, com certeza. Inclusive, a gente vai ter atividades, já tivemos atividades na segunda-feira com a doutora Jane Bervanger, que esteve na UCS Farroupilha, agora na quinta-feira, nesta quinta-feira, a doutora Franciele Campos, que é especialista em direito eleitoral, eleitoralista e também membro da Comissão Eleitoral da OAB Rio Grande do Sul. Ela vai falar sobre eleições também, é o tópico principal. E depois outros nomes que virão aqui para o município, também não é palestra todos os dias, mas toda semana tem atividades, né? A gente teve, então, né, Leandro, na terça, foi na terça o início? Foi na terça. Terça a abertura do ciclo de palestras, né? E uma palestra, foi uma palestra muito boa da doutora Jane, que é reconhecida aí nacionalmente, né, pelo trabalho, pelo conhecimento no direito previdenciário, né? Então, foi, tivemos uma presença boa, de bastante, muito público, né? Bom público. Prestigiando. E até porque acontece dentro do ambiente acadêmico também, né? Exatamente. Na UCS Farroupilha. Exatamente. Então, foi bem prestigiada a palestra, né? E aí, essa palestra teve foco específico nos advogados, estudantes de direito, enfim, quem é do ramo, né? Agora, já, a palestra da quinta-feira, que isso acontecerá também lá na UCS, às 19 horas e 30 minutos, ela é aberta à comunidade, né? A gente tem, vão ser dois palestrantes, né? A doutora Franciele Campos, né? Que é especialista de direito eleitoral, né? E temos também a doutora Marcela, que é a nova juíza aqui da comarca, que atua na primeira vara cível, e que esse ano ela é responsável também, é a juíza titular do direito eleitoral. Sim. Então, elas duas vão fazer uma palestra que vai falar desde a história do voto, né? Como que foi conquistado o direito ao voto, como é que era antes, e também a questão da desinformação nas eleições, que é uma situação muito presente nos dias de hoje, né? Com as redes sociais. As chamadas fake news. Exatamente, que hoje se chama aí, tenta assim, falar de desinformação, né? Desinformação, sim. Que são informações falsas. Notícias falsas, não verídicas. Acabam caindo no senso comum aí e acabam prejudicando todo mundo, né, Leandro? Então, vamos ter essa palestra aberta a toda a comunidade. Já gostaria de deixar o convite aqui, a quem tiver interesse, né? Temos duas pessoas muito qualificadas, né? A doutora Marcela, que vai ser a juíza eleitoral desse ano, e a doutora Francieli Campos também, que atua especificamente nessa área do direito eleitoral. Com certeza. E depois, semana que vem, tem mais, né? Isso aí. Na semana que vem a gente não vai ter eventos, né? Porque a OAB Estadual está organizando a Cidade da Advocacia, né? Que é um evento que vai acontecer em Porto Alegre, né? Que vão ser três dias com diversos painéis, um evento muito grande. Então, juntam-se as forças na capital. Voltado para a advocacia. Então, não teremos evento nessa semana, na próxima semana, né? Depois, a gente vai ter, na quinta-feira, dia 18 do 8, a gente vai ter um evento na sede, na nossa sede, da OAB aqui do município, para o evento festivo, né? Para comemorar, efetivamente, o dia da advocacia. Então, aí, a gente faz um coquetel, enfim, um jantar com todos os advogados, né? Que têm interesse em participar. E comemoramos, né? Festejamos o nosso dia. Certo. Na outra semana, no dia 25 do 8, vamos ter o doutor Ricardo Breyer. Já foi presidente, ex-presidente da OAB Estadual. E, atualmente, ele é presidente da Comissão de Prerrogativas da Advocacia Nacional. Então, ele tem trabalhado muito bem, muito forte, o assunto das prerrogativas da advocacia nacionalmente. Então, é muito importante, porque a gente teve diversas atualizações legislativas, diversos projetos novos que foram, estão sendo realizados pelo doutor Ricardo e por toda a Comissão de Prerrogativas Nacional, que é importante para a advocacia saber, né? Porque a advocacia, se fala, prerrogativas da advocacia. Mas essa prerrogativa, o direito do advogado, ele não é só do advogado, ele é do cidadão. Porque, se uma prerrogativa do advogado é violada, quem está sendo prejudicado é o cidadão. É o cidadão. É o cliente que está sendo representado pelo advogado. Depois, teremos outros dois grandes nomes, né? Na última semana do mês, dia 29, o doutor Conrado Paulino da Rosa, que vai falar sobre inventário e sucessões, né? Também presidente da Comissão de Direito de Família. E depois, a última palestra, no dia 31 do 8, é o doutor Rolf Madaleno, renomadíssimo professor, né? Hoje, presidente da Escola Superior de Advocacia, aqui do Estado, que vai falar sobre os 20 anos do direito de família no Código Civil. Então, uma agenda bastante cheia, né? Um agosto, como a gente disse, para lá, de especial para o advogado. Com certeza, agenda praticamente lotada, né? Vamos ter eventos todas as semanas, só aqui localmente não vamos ter em uma semana, que, enfim, tem um evento maior. Em Porto Alegre, né? Em nível estadual, né? Mas todo um dia por semana a gente tem evento. E todas essas palestras acontecem no auditório da UCS Farroupilha, sempre a partir das 19h30? 19h30. Abertas ao público? Abertas ao público. É necessário fazer a inscrição, né? Previamente? Previamente no site da UCS, né? Da UCS. Da Universidade de Caxias do Sul, barra eventos. Lá vai ter um programa de extensão, né? Essas palestras, esse ciclo de palestras, que pode se fazer a inscrição individualmente em cada uma delas, né? Claro. E para os estudantes de direito, né? A Universidade de Caxias do Sul vai fornecer certificado para horas complementares. Com certeza. E o bom é que acontece, como a gente comentava anteriormente, dentro de um ambiente acadêmico também para o estudante, o acadêmico do curso de direito, no caso da Universidade de Caxias do Sul, é uma atividade muito especial, porque é um complemento daquela teoria e são temas do momento, da hora, né? Sim, com certeza. A gente tem uma parceria com ambas as universidades aqui do município, né? A gente tem um contato muito bom, tanto com a Universidade de Caxias do Sul, quanto com o SESF, né? A Faculdade Senescista. A Faculdade Senescista, exatamente. E a gente sempre procura realizar eventos em conjunto, né? Quando são, assim, eventos de ensino, né? Porque é interesse de todos, né? E a gente traz, está trazendo, a OAB está trazendo para o município advogados, professores renomados em nível nacional, né? São pessoas que são ouvidas no país, né? Nos temas que falam. Então, é muito importante, falam temas atuais, né? O que está acontecendo no momento naquela área do direito. E fica o convite, né? A todos os advogados para que participem, né? Prestigiem esses nossos eventos. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta com a segunda e última parte do nosso bate-papo hoje, conversando com o presidente da OAB, subsecção Farroupilha, doutor Tiago Bacégio Troes, o nosso convidado aqui na entrevista do dia. Fiquem ligados. A gente retorna em seguida. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina dura mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu parabrisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com o Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Promoção dupla sorte. Mês dos pais e mês dos gaúchos. De julho a setembro, para cada compra acima de R$ 50, você tem duas chances de ganhar vale-compras para gastar como quiser. Serão R$ 20 mil em prêmios. Para participar, acesse o site do Sim de Lojas ou Sim de Gêneros Farroupilha e cadastre o cupom fiscal de suas compras. Comemore o mês dos pais e o mês dos gaúchos com orgulho em dobro e dupla sorte para você. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fones 2628-2200. Watts 5499146-9446. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia, um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada. E assim, não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. A bit.com é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800-643-6590. Bit.com. Internet de verdade. Existe o consumismo. E o consumo consciente. Existe o individualismo. E a cooperação. Para tudo, existe a alternativa. Nós somos o Cicred. Uma alternativa que alie as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. A comunidade de Farroupilha conta com uma moderna central de serviços de saúde do Círculo. De conceito prêmio, as instalações oferecem atendimentos diferenciados e mais serviços aos clientes da região. Com mais de 500 metros quadrados e localizada no centro da cidade, a central de serviços de saúde do Círculo conta com confortáveis consultórios médicos, salas de coleta para exames laboratoriais, área de observação, ambulatório e central de vacinas. No próprio local, os clientes têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades, como dermatologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, nutrição, traumatologia e clínica médica. Um dos diferenciais importantes da central é um serviço único na cidade. É o Centro de Cardiologia, que além de consultas, realiza exames como eletrocardiogramas, teste egométrico, ecocárdio, entre outros. A completa gama de serviços para a saúde ocupacional e medicina do trabalho, como exames de audiometria, acuidade visual, espirometria e consulta clínica ocupacional ganhou espaço especial. A central de serviços de saúde do Círculo presenteia a farroupilha e região com maior conforto e agilidade aos clientes. Este é o Círculo, cada dia melhor, mais conectado, mais ligado em você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Já retornando aqui pela nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia, telejornalismo local. Para você que nos acompanha nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura farroupilha e também pelo pool de mídias digitais que levam e disponibilizam os conteúdos da nossa TV Serra. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção farroupilha, doutor Tiago Bacégio Trois. Estamos falando sobre o mês da advocacia, agosto é o mês da advocacia, o dia 11 de agosto é o dia do advogado. E a nossa OAB com um calendário, com um ciclo de palestras que iniciou na terça-feira, dia 2 de agosto. Não são todos os dias, mas tem aí 6, 7 palestras que estarão movimentando o mês, então até o final de agosto, até o dia 31 de agosto, quando vai acontecer a última palestra. E também o dia 18, na nossa OAB, uma comemoração especial para marcar a passagem do mês do advogado, do mês da advocacia. Mas, presidente, eu queria tratar outro assunto também muito importante, porque depois da pandemia, como a gente diz, a gente recomeça, vai retomando a vida e na OAB também não tem sido diferente. Nós tivemos na gestão da doutora Ciliane Ariotti a criação, a implantação do projeto A OAB Vai à Escola, ou seja, advogados profissionais indo em escolas também, difundindo um pouco dessa questão do direito, da própria cidadania como um todo. E o projeto está sendo retomado, né? Sim, o projeto já foi retomado, né, Leandro? A gente já fez algumas palestras nas escolas, inclusive uma delas foi a própria doutora Ciliane Ariotti, que com bastante conhecimento sobre o assunto, bastante experiência, foi até a escola para passar as informações, né, o pedido lá, eu acredito que a palestra que ela foi dar foi sobre racismo e bullying, né, que é uma situação bem complicada nas escolas, que está muito presente, né, então ela foi falar um pouquinho sobre esse tema. Tivemos já outra palestra também, que a gente foi juntamente com o delegado. O delegado Ederson Bilian. Delegado Ederson, isso exatamente, e a gente está conversando com as escolas, né, para verificar quem tem interesse, né, interesse dos diretoras, enfim, nos passam o assunto de interesse que eles gostariam que fosse falado, qual a informação mais necessária, porque é importante que a direção, os professores da escola sintam o que é mais necessário para aqueles alunos, para aquela série, para aquele objetivo, né? Levanta a necessidade e comunica a OAB. Isso, a gente tem alguns tópicos, né, de assuntos que a gente consegue abordar, e aí nos comuniquem, e a gente combina a agenda, o horário, enfim, a data, e vai até a escola para passar algumas informações, né, de conhecimentos sobre essa legislação, como é que funciona, o que pode acontecer, enfim, né. Inclusive, a gente está no ciclo de palestras, né, que a gente está realizando agora no mês da advocacia, a palestra de quinta-feira, que vai ser sobre direito ao voto, a questão do direito eleitoral, foi convidada à escola Santiago, né, aos terceiros anos da escola Santiago, do turno da noite, que é o horário que vai acontecer a palestra, e a diretora me confirmou que, então, ela vai liberar os alunos do terceiro ano para assistirem à palestra desse direito ao voto, né. Então, a gente já fez contato também com as escolas estaduais para fazer também, no mês de setembro, alguma palestra, né, no sentido da OAB vai à escola relacionada ao voto. A questão das eleições, né. A questão das eleições, né. A importância do voto, a cidadania, enfim, porque voto não é mercadoria, voto é um instrumento muito sério na construção da democracia, e um voto, daqui a pouco, quando não levado a sério, ele traz consequências graves, né. Com certeza. O voto é muito importante, né. A gente, o que a gente quer levar, né, é a história, né. Como é que era antes, quando não se podia votar, né. Quais foram as batalhas para conquistar esse direito ao voto, né. Então, tudo isso, muitas vezes hoje a gente pensa, ah, mas meu voto não vai fazer diferença. Mas teve muita gente que lutou, que batalhou, a gente que morreu para conquistar o direito ao voto. Com certeza. Então, tem muita história. E o que que significa, o que que representa o seu voto? O que que é a representatividade do voto? É simplesmente eu votar na pessoa que eu gosto mais. Votar por votar. Exatamente. Então, é trazer um pouco da consciência do que é o voto. Independentemente de qualquer escolha, toda escolha do eleitor é legítima. Existem diversos candidatos, né, centenas de candidatos, a gente pode falar agora nessa eleição, né, que podem ser escolhidos. E assim, você pode se identificar com qualquer um. Isso é legítimo, né. A questão é como que eu vou fazer isso, né. Por que que eu vou escolher esse candidato? Pensar um pouco quais são os projetos, o que que ele faz, qual é a ideia desse candidato. Me representa, é isso que eu acho, é isso que eu acredito, que a minha ideia de mundo é essa, né. Então, pensar no voto e também trabalhar um pouco do assunto da desinformação, né, que a gente já estava comentando antes, né, que existe a desinformação hoje muito presente nas redes sociais, né. Então, sempre buscar quando se recebe alguma informação, ao invés de pegar essa informação e repassar para amigo. Ou compartilhar. Compartilhar, né. Dá uma olhadinha. Corta o mal pela raiz. Dá uma olhadinha, né, pesquisa, vê se efetivamente aquela informação é verdadeira, não é verdadeira. Porque a gente propagar a desinformação só prejudica a sociedade. É, e inclusive já tem medidas que, nas pessoas que acabam compartilhando informações falsas, a desinformação ou as fake news, já cabem questões judiciais, já responde judicialmente, né. É um tipo de um crime. Com certeza. O que acontece? Isso foi uma novidade, né. A gente sabe que o direito, ele vem sempre depois dos fatos, né. Sim. Então, quando acontece uma novidade, o direito não previu, né, a existência dessa situação, né, que foram as redes sociais, a questão da desinformação, enfim. Então, agora o direito está se adequando, enfim, a essa novidade e penalizando, né, tentando responsabilizar a questão das fake news, né, da desinformação que acontece nas redes sociais. Doutor Tiago, já que a gente fala sobre essa questão das eleições, via de regra, a OAB sempre esteve muito envolvida nos últimos pleitos eleitorais, trabalhando a conscientização do voto, a importância do voto, enfim, exercendo esse papel. Em termos locais aqui, com vistas às eleições, é claro que não é uma eleição local, é uma eleição estadual, nacional. A OAB vai ter alguma participação também? Vai ter algum projeto específico? A gente está encaminhando esse projeto da OAB Vai Escola, junto com a OAB Vai Escola, para levar às escolas essas palestras sobre o voto, enfim. E também vamos ter as campanhas, né, que a OAB do Estado vai realizar. Com certeza a gente vai replicar essas campanhas nas redes sociais, enfim, de conscientização para os advogados também, enfim, para fazer a replica, replicar, né, nas nossas redes sociais essas campanhas estaduais. Difundir essas campanhas, é isso, né? E temos também um representante, né, que é da OAB, que é o doutor Márcio Montemesio, que ele é, ele foi convidado de novo pela justiça eleitoral, né, para acompanhar, né, a questão do processo eleitoral estar presente em algumas situações que é necessária ao acompanhamento da OAB. Até porque ele faz parte da comissão eleitoral da OAB, né, é isso? Isso, exatamente. Isso mesmo. Doutor Márcio, que na última eleição também esteve muito envolvido. Um outro assunto, presidente Tiago, a OAB esteve encaminhando junto à FEA e à municipalidade também um pedido de isenção na chamada taxa para as atividades econômicas de baixo risco aqui no município de Farroupilho. Vamos explicar o que é esse pedido, no que ele está fundamentado e o que ele traria de retorno para a sociedade. Claro. Bom, Leandro, o que acontece? Existe, né, para todas as atividades no município, para elas exercerem a sua atividade, para trabalhar, as empresas, os profissionais liberais, autônomos, enfim, tem a necessidade do pagamento anual para o município de uma taxa de localização ou taxa de licença, né? O que aconteceu foi que, no ano de 2019, foi publicada uma legislação federal que dispõe que as atividades econômicas de baixo risco independem de qualquer ato do poder público para o exercício das atividades, né? Então, a partir dessa legislação, também foi criada uma legislação municipal que também se refere que todas as atividades de baixo risco não dependem de nenhum ato do poder público para o funcionamento. E com base nessa legislação, a gente entende, né, juntamente com a Associação dos Engenheiros, agrônomos e arquitetos, a FEA, a gente conversou sobre o assunto, né, discutiu e resolvemos encaminhar um pedido, né, de análise dessa situação pelo município, encaminhamos o pedido para o doutor Valdecir Fontanella, procurador-geral, e também para o prefeito municipal, solicitando a isenção, né, a adequação da legislação, na verdade, para que as atividades econômicas de baixo risco não necessitem fazer o pagamento dessa taxa de licença, né, porque estaria em contrariedade com a legislação federal, inclusive com a legislação municipal, né. Até o momento ainda não tivemos um retorno no município, até porque foi na semana passada que a gente fez o encaminhamento, o doutor Valdecir nos informou que ia criar um processo administrativo, eles iam fazer análise e nos passar uma posição sobre o assunto, mas a nossa proposição é que todas as atividades de baixo risco não realizem o pagamento dessa taxa de licença a partir do ano que vem, essa é a nossa solicitação para o município. Até o final do ano segue como está. Esse ano já houve a incidência. Sim, não tem mais como fazer. Foi no início do ano, então já houve incidência. Geralmente é janeiro, fevereiro, é bem no começo do ano, né. Isso, é no início do ano. Então, a partir do ano que vem, o nosso pedido é para que essa regularização, essa análise e regularização da legislação seja realizada até o final do ano, para que no ano seguinte seja implementada as atividades de baixo risco que estão enquadradas, advogados autônomos, empresas, sociedades de advogados, engenheiros autônomos, arquitetos, agrônomos, todas as atividades que são consideradas de baixo risco. Ligadas à fé ou não? Tudo. Qualquer atividade. Qualquer atividade. Qualquer atividade. Não, o nosso pedido foi todas as atividades, independentemente do ramo, né, para abranger toda a sociedade do município, né. Sim. É, até porque tem uma questão dúbia de legislação. A nossa legislação municipal vai contra a legislação federal, né. É, a lei que estabelece a aplicação da taxa, ela é muito antiga, né. Ela é, eu não me recordo agora exatamente a data, mas não sei se é de 67, enfim, é uma legislação muito antiga. Existe, após essa lei de 2019, teve a legislação municipal que replicou e fez alguns ajustes e complementou a legislação federal e também dispõe que não é necessário nenhum ato do poder público para atividade de baixo risco, né, e nós entendemos que essa cobrança de taxa é um ato do poder público, que ele é dispensável, né, então esse é o nosso entendimento e esse foi o sentido do pedido que a gente encaminhou para o município. E o pedido está fundamentado com muitas assinaturas, como é que foi? Foi fundamentado na OAB e com a FEA. E com a FEA, sim. São as duas entidades, né. Já foi protocolado no município, já está no protocolo na prefeitura de Fagopilha, né? Sim, já está em andamento. E agora vamos aguardar, então, o retorno que a municipalidade vai dar. Se tem uma ideia de números, acredito que muitas pessoas, seria um bom número, porque a gente tem visto crescer muito esse tipo de atividade nos últimos tempos, né? Sim, a gente não tem essa informação, não tem essa informação que é do município, né, essa informação. É do município, propriedade do município. Mas, sim, são muitas as atividades que não têm risco, né? Não desempenham nenhum risco para a sua atividade, né? O seu funcionamento não tem risco. Consideradas, né, que se enquadram nessa situação, são muitas, acredito que sim, mas não temos o número, quanto por cento que é de todas as atividades do município, enfim. Mas tem bastante gente, muitas atividades que serão abrangidas caso o município entenda... Venha acatar o pedido. Entenda ser viável esse nosso pedido e aplique, né, essa nossa proposição. Com certeza. Então, vamos aguardar nos próximos dias, poderemos ter um retorno por parte da municipalidade, né? Exatamente. Presidente, vamos retomar brevemente aqui nos dois minutos finais, dois, três minutos finais, então, o ciclo de palestras da OAB Farropilha para comemorar a passagem do mês do advogado, lembrando, nesta quinta-feira, a segunda, né? Isso, quinta, nessa próxima quinta-feira, então a gente tem a palestra que é aberta a toda a comunidade, né, Leandro, referente ao voto, né? Vamos passar da questão histórica do voto, a questão da desinformação e também sobre um pouco da... como é que é a legislação eleitoral hoje em dia, como é que funciona o pleito eleitoral, né? Então, aberta a toda a comunidade, estão todos convidados a comparecer, quem quer conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre como é que funcionam as eleições, estão todos convidados, só peço que acessem o site da Universidade de Caxias do Sul, façam seu cadastro e se inscrevam por causa da quantidade de vagas, né, de lugares. A gente já tem bastante gente confirmada, né, então quem puder acessar o site lá e fazer a inscrição, quem quiser participar, está convidado. Depois disso, convido a todos os advogados, então, para o nosso evento festivo, que vai acontecer no dia 18 do 8, né, às 19h, na OAB Subseção de Farroupilha. E depois teremos mais três palestras. O doutor Ricardo Breia, falando sobre as prerrogativas, atualizações legislativas das prerrogativas profissionais. Depois o doutor Conrado Paulino da Rosa, que vai falar sobre inventário e sucessões. E depois disso, a gente vai ter o doutor Rolf Madaleno, que vai falar sobre o direito de família, os 20 anos do direito de família no Código Civil. Então, um mês cheio de atividades. Presidente, quero agradecer, obrigado por esta oportunidade, por estar aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha. Qualquer necessidade, quanto com a gente, estamos aqui disponíveis também para levar a comunicação. Obrigado e boas atividades ao longo do mês de agosto. Muito obrigado, Leandro. É sempre um prazer contar com a parceria da TV Serra, contar com o espaço. A OAB fica muito contente de ter esse espaço para falar com a comunidade e para conversar com o público. Ótimo, obrigado, show, vamos juntos, esse é o propósito, esse é o caminho, juntos a gente chega lá sempre mais fortalecidos, esse é o ideal que a gente acaba defendendo sempre também. Então, vamos participando desse ciclo de palestras que a OAB Subsecção Farroupilha estará promovendo até o dia 31 de agosto. Consulte o site da OAB, o Facebook da OAB, você vai ter todas as datas, enfim, as palestras sempre no auditório da UCS Farroupilha, a partir das 19 horas e 30 minutos, todas são abertas, a comunidade em geral, vale a pena participar, realmente faz, é muito bom, então vamos prestigiar esse momento forte da nossa OAB. A todos vocês que nos acompanharam, o nosso muito obrigado, um grande abraço, até amanhã com mais uma edição da entrevista do dia aqui na nossa TV Serra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho